CHEEMA! Nunca foi sorte! Sempre foi na curva! Agora original! Lá vovó! Chega eles! Chega todo mundo! Vem chegando! União da Ilha! Randei! Aonde tudo começou! Randei de novo a alegria! Como a senhora conseleira! Dança de indinhos! Eu quero sambar! Parada nas cores da porta a bandeira! Com minha ira! Atravessei o mar! Pra te contar a vida da galegreira! Dança de indinhos! Eu quero voar! Téus de branco e chapéu de bomba! Com minha ira! Atravessei o mar! Essa abração vai ser tarde no sol! Madrinha! Hoje é uma poesia! E a lira! Dos antigos panavás! Que leva! A lua que é panavá! Jardim! Que levou a durar os cantais! Meu irmão não festejar! Eu vou! A união vem brincar! Amor! A barba e a onda girou! E já no tempo girar! O ano é o que será! Dove de uma bola rolou! Lá no caculha! Viu! Ouve de uma tone? M Bowie? A beijana é que a saudade está aí! Vem cantar! Mais um verso do Didi! A melodia faz um povo a me piar Vou sorrir, a doar os rostos As hipóteses e cotações As caracas pelos salões Porque eu, meu hoje, tinha de sonhar E colorir a passarela Até o azul me batizar Voltei, aonde tudo começou Voltei de novo a alegria Eu, meu senhor, meu senhor Eu, meu senhor, meu senhor Eu, meu senhor, minha senha 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 Com minha ilha, atrassei o lar Pra te avançar, me dar até que me der Pensa de jeito nenhum, chocando o voar Pensa de jeito nenhum, chocando o voar Com minha ilha, atrassei o lar Pra te avançar, me dar até que me der Viva a bola Madrinha, aonde eu não tenho Eu, meu senhor, minha senha E colorir a passarela E cansa de jeito nenhum, chocando o voar Voltei! Voltei, aonde tudo começou Voltei de novo a alegria Peguei de novo a alegria Peguei de novo a alegria Peguei de novo a alegria E cansa de jeito nenhum, chocando o voar E cansa de jeito nenhum, chocando o voar E cansa de jeito nenhum, chocando o voar A beijadeira que a salvares tá aí, vem cantar, me descer bem, a melodia mais de um povo arrepio, ouço o rio, ouço o mar, mas de comas, em modações, achados pelos salões, Pois é, é hoje o dia de sonhar E como a linda passarela No teu rastro me batizar Voltei, aonde tudo começou Rodei de novo a alegria Como a senhora, meu senhor Eu já pedi, hoje eu quero salvar A minha ilha, atravessei o mar Pra te encontrar ali na Águia Guerreira Eu já pedi, hoje eu quero voar Tante branco e chapéu de bamba A minha ilha, atravessei o mar Pra te abraçar, majestade no chão Padrinha, rodinha da poesia E a ilha, dos antigos carnavais Beleza, a lua da Manavara E assim, que eu vou curar os casais Meu rei mandou festejar Meu rei, a união vem brincar Amor, amanhã na junho E faz o tempo girar Não há maior que série Não há maior que série A gente se levou do mundo A bocado girar Ei, 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 ei Abraza não é que só dá estar aí Vem, cantar o meu sucesso do objetivo A gente se levou do mundo Música 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 Eu já disse, eu quero morrar Eu já disse, eu quero morrar Eu já disse, eu quero morrar Com minha ira, eu já disse, eu quero morrar Eu já disse, eu quero morrar Madrinha, madrinha da poesia É a vida dos antigos carnavais Eu já disse, eu quero morrar 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 Madrinha, madrinha da poesia É a vida dos antigos carnavais Eu já disse, eu quero morrar 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 Nessas próprias redondações Eu ainda vou morrar Eles tendos salões coquelas Eu hoje o dia de sonhar Eu me colorei a passarela Eu te acorgei e vou me sentir Porque, aonde tudo começou Não tem de volta a alegria Como a senhora conselhou Crença de ti, hoje eu quero soar Só na presença, só na torreira Só minha ilha, agradecer o mar E o mar, pode ser verdade Crença de ti, hoje eu quero soar De azul e branco e azul